Realmente, Tavares, Rondônia ainda não tem previsão para antecipar a segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19. O prazo do imunizante AstraZeneca foi reduzido em cidades de ao menos 7 estados da nação. A AGVISA diz que aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde para implementar a antecipação. Mesmo assim, alguns gestores já começaram a se movimentar em busca de ampliar a proteção da sua população contra a variante delta do vírus. A bula da Fundação Oswaldo Cruz, que é responsável pela produção e importação da tecnologia da AstraZeneca, está afirmando que a segunda injeção pode ser administrada entre 4 e 12 semanas. O governo de Rondônia pretende continuar os intervalos definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Por enquanto, estamos assim. A Coronavac tem um intervalo de 4 semanas, a AstraZeneca de 12 semanas, a Janssen dose única e a Pfizer de 12 semanas também. É isso, Haroldo. Eu volto contigo nos estúdios.